Fala galera que acompanha o canal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou estar juntando as fêmeas nesse viveiro aqui com os machos. Então se você é novo aqui no canal, já desça aí abaixo, faça sua inscrição, ativa as notificações na opção todas, para todo vídeo que eu fizer aqui você está sendo notificado e deixe o seu like para estar ajudando aí no crescimento desse vídeo. Tem também o nosso Instagram, siga a nossa página lá, arroba leoavos bahia. Temos um grupo WhatsApp de criadores, se você quiser fazer parte, só está pedindo o link lá no Instagram que eu estarei passando. Então assista o vídeo até o final, que eu estarei falando qual o motivo de eu estar colocando as fêmeas aqui nesse viveiro. Não é para reprodução, porque nesse mês ainda eu não estarei colocando os ninhos para reprodução dos periquitos australianos em colônia. Já estou aqui no viveiro das fêmeas, vou estar entrando lá, colocando todas elas em uma gaiola e estarei mostrando para vocês, soltando lá e também conversando um pouco, falando o motivo de eu estar juntando agora os machos e os machos e as fêmeas. E também falando porque separo, depois da reprodução, as fêmeas em um viveiro e os machos em outro. Já coloquei elas aqui na gaiola. O motivo de eu estar separando é porque esse viveiro aqui, como agora, no próximo mês, é um pouco frio aqui, então esse outro viveiro ali, eu acabo fechando aquela janelinha, o viveiro dos machos, então fica mais fácil de eu colocá-las lá, vão sentir menos frio. Há poucos dias já houve até a morte de um filhote de calopsita aqui por conta do frio. Então nesse viveiro aqui, como não posso fechar aqui as laterais, fica mais difícil, aí eu coloco eles nesse aqui. Esse aqui, como só tem essa partezinha aqui de tela, é bem mais fácil para estar fechando aí. Então agora eu vou estar soltando elas aqui, no viveiro dos machos. Antes disso, está soltando aqui, eu vou estar respondendo a pergunta de um inscrito aqui do canal. A Bela Sá, que deixou a pergunta aí, por que eu separo as fêmeas e os machos? Primeiramente agradeço aí, pelo comentário, pela pergunta. Aqui, depois da reprodução, eu acabo separando machos e fêmeas para evitar que aqueles que eram casais formados, que acabaram de sair da reprodução, depois de retirar o ninho, fique acasalando. E também, facilita mais quando for voltar à reprodução, se você deixar machos e fêmeas separados. Quando voltar, eles ficaram um tempo separados, vão voltar e vão esquentar eles. Vão formar casal e reproduzir mais rápido. Então esse é o motivo aí, que eu acabo separando os machos das fêmeas. Então vamos lá, vou estar soltando as fêmeas aqui e vamos estar observando a reação deles. Aqui nessa gaiolinha eu tenho aí quatro arco-íris, uma violeta as claras opalina ali. Tem uma lutina, essa amarelinha, e as outras todas na mutação corpo claro do Texas, da linha verde e da linha azul. E os machos estão tudo aqui na espera já. Aguardando eu estar soltando elas aí. Aqui no viveiro tem um pouquinho a mais de machos aí do que fêmeas. Por enquanto eu não vou estar fazendo reprodução. Esses meses frios eu evito estar fazendo a reprodução. Assim que voltar a temporada de reprodução, eu retiro os mais novos aí, volto para aquele viveiro e coloco os ninhos aqui, para os casais que se formarem. E os projetos arco-íris aí, como esses arco-íris, asas claras, essas fêmeas aqui, vão para a gaiola, para a reprodução em gaiola. Então vamos lá. Agora vou estar abrindo aqui. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a reação aí dos machos a interação com as fêmeas. Agora o viveiro vai ficar bem cheio. Vamos lá, vamos lá. Aguardar todas as saíras aqui. Nesse viveiro aqui eu tampo a janelinha ali toda noite. E como esse lado aqui não é lado do vento, a parte da tela aqui, aí fica mais fácil de estar colocando alguma coisa aí para fechar também. Para evitar que passem frio. Só ficou um aqui. Saiu. Agora para vocês verem aí como ficou, o viveiro aí praticamente cheio. A não ser as calopsitas e a lotina, aqui são tudo para, são tudo corpo clave do Texas, criados arco-íris e para projetar arco-íris. Olha que Texas lindo ali. Olha o palino violeta. Dois machinhos muito top aqui. Olha esses dois ali já eram casais. Antes aí, já estão se entendendo ali. Essa Texas cinza alpalino com esse macho verde escuro. Corpo clave do Texas normal. Os dois aqui são bem parecidos. Muito lindos esses dois. O arco-íris seme aqui, filhote. Iniciando a primeira muda. Esses dois também eram casais. Eles eram um casal aí antes de separar. Essa fêmea Texas verde oliva com aquele Texas celeste, os dois opalinos. Tem uma calopsita, canela cara branca. Esse rapazinho aqui a maioria aí já conhece. Sempre coloco vídeos curtos dele aí. Então vou sair aqui e vou aguardar um pouquinho para ver aí como eles vão reagir. Na hora de dormir agora é um barulho doido. E a briga aí é na hora de dormir. A procura de espaço. Parece que está tudo bem aí. Estão se divertindo. Está na fase de reconhecimento do viveiro. Ficaram bastante tempo fora desse viveiro. Daqui uma semana vão ter bastante casais formados aí. Eu acredito. Essa fêmea está aqui porque o ninho dela ficava nesse local. Por isso que ela está aqui na esteira procurando. Mas não vai ter nenhum por agora. Olha uma linda arco-íris ali. Cobalto Golden Face. Do lado ali é um full body. do lado dessa arco-íris. Também filhote tendo a primeira muda. Já a fêmea aí já está chegando na idade adulta. Arco-íris. Vamos juntar arco-íris e texas assim linha verde e linha azul. Fica uma coloração muito linda aí no viveiro. A mutação texas já é bem destacada. Imagina aí juntando com arco-íris. Fica muito legal. machos aí disputando fêmeas. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo que sai aqui no canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.